Pessoal, tudo bom? Vamos lá gravar mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje o que eu quero comentar com vocês nesse vídeo é, na verdade, uma dúvida que o pessoal mandou e-mail pra gente. Tive alguns comentários também em alguns vídeos que a gente fez aí a respeito do comportamento canino. Eles comentaram muito a respeito de o que a gente fazer para os cães que latem muito, os cães que latem excessivamente. E o que eu vou comentar com vocês nesse vídeo, na verdade, é uma dica que a gente já comentou em outros vídeos anteriores. Na verdade, é da avaliação comportamental do nosso cão. A gente tem que entender a psicologia canina, ou seja, vamos partir da base. Se o nosso cão está latindo demais, a gente tem que avaliar em qual circunstância esse cão acaba latindo demais. Qual é o fato em que acaba fazendo com que esse cão fique latindo demais. Então, geralmente, esse cão late sozinho em casa, ele late quando eu saio para o trabalho, ou ele late em casa quando chega a visita, ele late demais quando eu estou assistindo televisão, quando atendo o telefone, em qual circunstância. Sempre a gente vai encontrar alguma coisa que faça, que traga, que desperte o início desse latido do nosso cão. A gente tem que entender isso para a gente poder corrigir essa falha. Se a gente quer que o nosso cão pare de latir demais, a gente tem que entender o porquê que ele late demais, o que é que desencadeia isso. A maior parte das vezes, principalmente para os cães que acabam ficando sozinhos em casa, quando a pessoa sai para trabalhar, o que mais desencadeia isso acaba sendo o medo, o medo de ficar sozinho, a insegurança, o fato do animal ficar ansioso por estar sozinho, ou pelo fato de a gente ter acostumado ele a criar essa insegurança. Como? A gente, por exemplo, faz muito carinho nesse cão logo depois que a gente chega em casa. A gente acaba de chegar em casa e já vem em recompensa demais esse cão, fazendo muito carinho, brincando e desprendendo muita energia positiva para ele. Isso, de certa forma, é muito bom, ou pelo menos é o que ele gostaria de receber, é o que a gente gostaria de fazer, chegar e dar realmente todo esse carinho. Mas, de outro lado, quando você para para pensar no lado do cão, isso faz com que esse cão crie uma expectativa na sua ausência, que quando você sai, ele fica loucamente esperançoso à sua espera, esperando você chegar novamente. Para quê? Para fazer novamente aquela festa. Então, isso cria muita expectativa e gera muita ansiedade para ele. E alguns cães acabam se demonstrando essa ansiedade como latindo demais, latindo excessivamente, incomodando vizinhos ou para quem mora em apartamento, acaba sendo um desastre realmente. Então, isso é um grande prejuízo que a gente acaba tendo no comportamento com o nosso cão. Mas a gente tem que entender a base, o que é que levou ele a latir demais. Então, assim, alguns cães latem simplesmente por medo, porque não querem ficar sozinhos, porque eles acostumaram com a casa sempre cheia, quando a casa está vazia, ele acaba ficando latindo, latindo muito. Ou quando chega gente diferente em casa, geralmente o comportamento com que a gente faz quando toca a campainha, já pode desencadear nesse cão um estado de alerta, que ele possa ficar esperto, que possa ter alguma coisa acontecendo. Então, a gente tem que buscar, desde o início, os pontos em que fazem o nosso cão começar a latir, o que leva ele a começar a latir demais. E aí a gente começar a entender o que a gente pode fazer para corrigir isso. O primeiro ponto para a gente conseguir fazer uma correção com relação a esses distúrbios comportamentais, principalmente desse latido excessivo, é o quê? É saber exatamente se o cão já entende o nosso comando ou não. Ou seja, é fundamental que o cão tenha conhecimento dos adestramentos básicos. Ou seja, ele saiba quando você está recompensando ele, quando ele faz algo certo ou quando ele faz algo errado. Ele tem que ter tranquilamente o conhecimento do comando não. Quando você fala não, ele tem que estar logo, já ficar cabisbaixo, já saber que ele fez coisa errada. Se esse cão não tem esse conhecimento, é muito mais difícil para a gente conseguir fazer a reversão desses parâmetros, dos pontos críticos desse cão. Por quê? Porque a gente não tem como corrigir, não tem como dar uma bronca para ele, porque ele não sabe exatamente o que é que ele fez errado. Ele não sabe qual é o comando negativo para ele. E aí a gente tem que geralmente associar essa bronca a algo ruim, algum desconforto para ele. Seja um barulho, seja aquelas burrifões de água, como eu já comentei em outros vídeos de adestramento. Então você que quer saber mais dicas de como trazer esses comandos básicos, assista os outros vídeos da gente que tem outras dicas que complementam isso daqui. Eu queria deixar claro para vocês, é que a gente tem que ter um entendimento do que trouxe esse cão, fazendo esse cão bater demais. Aí a gente poder corrigir. Se no caso esse cão é realmente por amedrontamento, de ficar só, pelo fato de ele ficar ansioso à nossa espera, ou seja, a gente tem que parar de fazer tanta festa para ele quando a gente chega em casa. A gente chega em casa, age naturalmente. Por mais que doa parte o coração, a gente poder agir e ignorar o animal. Mas é o que a gente precisa fazer. Entra, faz o que você tem que fazer primeiro, guarda a sua chave, troca de roupa, relaxa um pouco. Depois sim, você vai lá e brinca com o seu cão, faz carinho nele, faz aquela festa. Para que ele entenda que não é o fato de você chegar que vai trazer a felicidade para ele. Assim ele não vai ficar tão esperançoso esperando você chegar. Ele vai ficar um pouquinho mais calmo, mais tranquilo, vendo que acaba sendo uma coisa normal, uma coisa de praxe. Então faz com que diminua essa tensão. E assim quando você vê ele latindo, por determinada circunstância, ou mesmo que seja quando você sai de casa, sai de casa, finge dar uns minutinhos, quando ele começa a latir, volta de novo, ameaça ele, fazendo alguma ação desagradável, seja repreendendo, ou com um burrifão de água, ou com barulho, ou algo nesse sentido, para que ele entenda que ele fez algo errado. Isso aí é assim, é um trabalho de formiguinha. É dia após dia, dia após dia, que a gente vai conseguir ter a correção desse hábito. Principalmente se for um animal idoso e não tem os adestramentos básicos. Então a gente primeiro precisa fazer o adestramento básico, para depois partir para a correção desses parâmetros. Tá bom? Se você tiver insegurança de como fazer isso, busca ajuda de um profissional, tá? O seu médico veterinário possivelmente pode te ajudar nesses detalhes. Se não, busque um especialista em comportamento animal, ou mesmo um adestrador, que com certeza vai poder te ajudar a fazer a correção ideal desse comportamento. Tá bom, gente? Se você tiver mais dúvidas, por favor, comenta. Se inscreve no canal. E é muito importante para a gente que você dê o nosso joinha, tá? Se você curtiu, se não curtiu, dá um joinha para baixo. Ajuda a gente a manter o canal e a trazer cada vez mais dicas para vocês. Tá bom? Grande abraço.